Música Música Muito obrigada, Bianca! Obrigada que esteja! Maravilha estar cantando pra vocês, muito obrigada! Prazer estar aqui hoje! Eu quero ajudar vocês pra cantar comigo agora Quem sabe eu não tô junto comigo Quem não sabe o que é que sabe Não falta muita coisa, mexe a boca, faz barulho Pra não estar que estão acompanhando o show Vocês agora vão substituir meus amigos essa música, pode ser? Eu não vou acertar lá comigo em inglês Quero ouvir então, vai! Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito que todo pai parou Quase me levou, me levantou do ar Ah, ah, ah Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito que todo pai parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Maravilha! Tá bom, mas pode ficar mais Quero mais de uma vez mais alto, pode ser? O que eu tô caminhando? Vai! Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito que todo pai parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito que todo pai parou Quase me levou, me levou todo o ar Ah, ah, ah Deixa me chorar, deixa me chorar Deixa me chorar, deixa me sofrer Deixa me saber que eu tô Música Música Música